Eu venho a essa tribuna, seu presidente, para fazer uma denúncia. Quero começar essa denúncia citando um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada, ditas pelo próprio Salvador. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mentir e enganar a população brasileira parece ser a forma como o PT usa sempre para tentar enganar e esconder as verdades. No dia de ontem houve uma grande manifestação aqui em Brasília, e essa manifestação já foi dita aqui hoje por alguns deputados do PT, que foi uma manifestação livre de pensamento e as pessoas vieram de bom grado. Pois bem, eu tenho aqui um vídeo feito ontem na esplanada do Palácio, e tem quatro mulheres aqui que disseram o seu nome sem nenhum tipo de medo, Janaína, Irani, Neuza e Neuzeli. Elas são de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, professoras. Palavras delas aqui no vídeo. Nós viemos aqui, fomos convocadas pelo sindicato para falar sobre previdência privada de funcionários públicos. Dentro do ônibus, disseram elas, ainda perguntamos se isso aqui é alguma coisa política, e as pessoas falaram, não, vocês vão lá para falar sobre previdência privada. E elas disseram, fomos enganadas, porque ao chegar aqui nos falaram que era para participar da manifestação a respeito da presidenta Dilma Rousseff. Ou seja, isso é crime, isso também é mentira. Meu nome é Janaína, sou de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Meu nome é Ivani, também de Mato Grosso do Sul, Naviraí. Meu nome é Neuzeli Rodrigues, do Mato Grosso do Sul. Meu nome é Neuzeli, do Mato Grosso do Sul, Naviraí. Na verdade, nós estamos aqui representando a educação do nosso município. Aí fomos convocados pelo sindicato de lá, para vir aqui em Brasília, discutir sobre a previdência. No caso seria a previdência, tanto dos funcionários públicos como a previdência privada. Só que nós chegamos aqui, na verdade não era a previdência, né? Vocês foram enganadas? Sim, nós não sabíamos. Nós sabíamos que aqui era só para defender a previdência. Aí chegamos aqui e descobrimos que não era. Porque era o movimento a favor do governo. O Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com o STF, já julgaram questões acerca desse assunto. Existe aqui o mandado de segurança de 2014, MS 28465, do ministro Marco Aurélio, que diz assim. Sim, as contribuições sindicais compulsórias possuem natureza tributária e constituem receita pública. E estão, portanto, os responsáveis por sua gestão pública, a competência fiscalizadora do TCU. Na próxima semana, Sr. Presidente, eu quero requisitar ao TCU que faça uma análise minuciosa sobre os gastos do dia 31 do 3, para a defesa feita do impeachment ou contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mais uma vez, o PT mostra o que é. Um partido que mente, que está desesperado, e não abraça os afogados, tenta fazer de tudo. Como bem disse a presidenta Dilma Rousseff há pouco tempo atrás, faz-se o diabo para se manter no poder. Só que dessa vez, a força de Deus será maior, a força da oração da igreja será maior, a força da união dos brasileiros será maior. A família brasileira, que foi para as ruas no dia 3 de março, de verde e amarelo, não pactua com essa cor vermelha. Não essa que está por aí colocada aqui na frente do palácio. Na verdade, a única cor vermelha que nós respeitamos é o vermelho da cor do sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário para perdoar o pecado de toda a humanidade. Sr. Presidente, fica aqui então essa denúncia. Entrarei com uma ação no TCU para que essas coisas sejam apuradas. Chega de mentira, chega de PT, impeachment já, fora Dilma. Chega de mentira, chega de PT.